Salve, salve! Curso de Comunicação, Publicidade e Propaganda da Faculdade SMG. Mais uma aulinha, estamos quase encerrando nosso primeiro bimestre. Nós vamos entrar numa matéria nova hoje, tá? Então a gente vai verificar dentro da nossa disciplina de comportamento do consumidor a satisfação e o compromisso do consumidor após a compra. Eu sou o professor Alex Caparelli, Planeta Marketing. Mais uma semana, pessoal. Mais uma semana de aula remota pra nós aqui. Hoje acordando bem cedinho. Não me parece que tá de manhã, né? Acordando bem cedinho hoje pra gente passar o dia aqui nos assuntos. É um dia bem corrido porque, além da preparação das aulas, a gente grava, a gente edita, a gente pesquisa, a gente busca outros assuntos pra outras disciplinas também. Então é um dia bem corrido mesmo. A gente tem bastante coisa pra fazer, tá? Hoje nós vamos tratar da satisfação e o compromisso do consumidor após a compra. Acho que todos já ouviram falar do termo pós-venda. Então o pós-venda é aquilo que a empresa tem de visão pós-negociação, né? E o pós-compra é como o consumidor trata o dito pós-compra de fato. A gente às vezes é redundante, né? Ficar repetindo as coisas. Mas é assim que funciona a coisa, tá? Então o que nós vamos ver, né? Dá uma olhadinha na nossa capa, olha. Essa aqui é a nossa capa de satisfação e compromisso do consumidor após a compra. Na página seguinte, aí eu fiz aqui, eu separei o material, né? São 44 páginas aqui do nosso material. Então eu separei em duas partes. Eu vou ver 20 páginas hoje e o restante na semana que vem. Porque a bibliografia, só a bibliografia, ele tem 3 páginas, tá? Então o que nós vamos ver na parte 1, que é a nossa primeira parte dessa semana? O momento pós-compra. O que a gente vai explicar o que é isso aí, né? Os estados de espírito do consumidor. A avaliação, desempenho e satisfação. A qualidade não vem dos produtos, vem das pessoas. Ora, isso aqui vai ser legal também, um assunto bem top. Dissonância cognitiva, né? De cognição, de fato. Lidando com a dissonância cognitiva. Depois, na parte 2, que é a próxima aula, aí sim a gente trata de ações para anular ou diminuir a dissonância cognitiva negativa. A teoria da atribuição, a lealdade do consumidor a marcas e a lealdade do cliente a lojas, tá? Tem uma crase ali que depois eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, meus amigos, olha aqui, a gente vai tratar de um assunto que tem muito a ver com o nosso comportamento, porque a gente vem trabalhando aqui, que é a questão da satisfação. Então, estou aqui no nosso próximo slide. Quando a gente está buscando a satisfação do cliente, nós temos que tratar todo aquele iceberg anterior. Já dizia Peter Drucker lá atrás, lá nos livros do Koppler, inclusive. Então, o livro do Koppler tem lá um iceberg grande, daqueles de quilômetros, e ele mostra lá que vender, o Drucker dizia, vender é só a ponta do iceberg. O interessante, o importante, é ter o cliente pronto e adaptado para comprar. Quando ele diz aí, ele diz o seguinte, tudo aquilo que está embaixo da água, submerso no gelo, você colocar uma pedrinha de gelo dentro da água, você vai ver que ele fica submerso, né? Ele fica ali, então, o vender é só aquela pontinha que fica para fora lá. Depois você tem muita coisa para fazer embaixo. Como que funciona isso aqui? Um monte de coisa para fazer embaixo, olha. Existem duas coisas que a gente trata assim na negociação, tá? Uma coisa é o que está na frente e outra coisa é o que está atrás. O que está na frente é a frente de polco, a gente chama frente de polco. É um modo simples assim para poder entender. O que está atrás são os bastidores. Aquela pedra submersa são os bastidores. E aquilo que está para cima do gelinho ali, do iceberg, é a frente de polco. Então, existe uma preparação muito grande, muito grande de fato, para poder chegar até a esse ponto de venda. Bom, se foi feito tanta coisa, trabalhamos os quatro P's do marketing, desenvolvimento de mercado, pesquisa, tecnologia, tudo aquilo que você pode imaginar a respeito, eu tenho que chegar ao ponto de mostrar o produto, a frente de palco, já com o produto pronto, já adaptado para aqueles clientes. Não é eu vou adaptar o cliente ao produto, eu vou adaptar o produto ao cliente. Para que ele tenha interesse e consuma. Bom, pós compra, para nós pós venda, para o cliente pós compra, ele vai experimentar esse produto, fazer a experimentação, ele vai ter a experiência dele. Nessa experiência, é que vai surgir ou vão surgir sentimentos. Um deles pode ser satisfação, o outro pode ser insatisfação. E tem aquele meio termo lá, que fala, ah, tá bom, vai isso aí mesmo e tal. É como dizia minha avó, não cheira, não fede. Aí depois vem a satisfação então. Bom, se ocorrer satisfação, é porque eu tenho um resultado positivo. Certo? Bom, fizemos tudo certo ali nos bastidores, frente de palco realizou a venda, o cliente comprou, está usando, ele gostou do produto. Então, missão cumprida. Ah, conseguimos fazer isso aí. É um trabalho enorme para você chegar até essa situação. Não é fácil. À vista, de um modo simples, a gente diz assim, ah, você se prepara, bota no mercado, vende, vendeu, né, faz um CRM lá, aí fica fazendo a gestão desse cliente, mas está tudo certo. Cuidado, tem bastante trabalho para você poder fazer isso aí. Não é tão simples quanto a gente imagina. Mas também não é nem um bicho de sete cabeças de dificuldade, tá? Tem que fazer a coisa bem feita. E bem planejada. Se você não fizer as suas pesquisas e o seu planejamento, não vai dar certo. Tá bom? Beleza? Então, nós vamos dar uma olhada nessa tela azul linda aqui que eu vou tratar agora da satisfação e compromisso do consumidor após a compra. Após a compra de... Veja. Satisfação e compromisso do consumidor após a compra. Para um consumidor individual, o ato de comprar encerra uma fase de seu relacionamento com a empresa. Mas para uma relação de consumo completa, ainda há muitas outras etapas muito importantes que devem ser observadas. Todo o processo de compra envolve principalmente o nível de satisfação obtido pela pessoa com o uso do produto ou serviço. As estratégias de comunicação que a empresa pode desenvolver com esse consumidor. e a socialização do consumo quando esta pessoa comunica sua experiência de uso do produto e impressões sobre a marca fabricante com colegas, amigos e parentes das mais diversas maneiras. conforme Silva 2015, página 110. Então, meus amigos, olha aqui. Quando o consumidor individual, então quando essa pessoa compra, aí ele encerra uma fase de toda a negociação que a gente tem iniciando o pré-venda, o durante-venda, eu adoro usar esse termo, durante-venda, e depois o pós-venda na visão da empresa. E aí, ele vai passar por alguns processos de pós-compra ou pós-venda, dependendo do lado que você estiver falando. Que primeiro é o nível de satisfação. Dá para medir esse nível de satisfação. Os próprios programas de qualidade têm uma padronização de valores. A gente nunca fala alta qualidade e baixa qualidade. A gente fala padrão de qualidade. Então, seria o alto padrão ou baixo padrão. Qualidade é uma só. Ou tem ou não tem. Bom, ali você pode colocar de 1 a 5, de 1 a 10, de A a U, de A a Z. Ou você pode colocar excelente, muito bom, bom, regular, ruim, péssimo. Não importa o padrão que você vai criar. Mas a gente pode medir esse nível de satisfação dos clientes, de fato. Então, pode haver também, pode haver e deve haver depois, as estratégias de comunicação. Como você vai se comunicar com esse cliente pós a compra desses produtos. Monitorando, fazendo a gestão dele. Se ele está gostando, se trouxe resultado positivo. Porque assim você vai ter uma gestão melhor e um controle melhor sobre a negociação com esses clientes. E por fim, lá, socialização de consumo. Socialização de consumo é quando você vai bater um papo, discutir, socializar de fato o uso desse produto. Se foi legal ou não. Porque tem muita gente que compra, e gosta de falar que comprou. Gosta de socializar, dizendo, olha, resolvi meu problema com isso. Então, tem uma porção de coisas que acaba entrando em tudo isso aí. Então, vamos lá para o nosso próximo slide, que é esse amarelão bonito aqui. Veja. Toda ação do consumidor neste processo de pós-compra muitas vezes é ignorada, o que não deve ser. Ou não considerada pelas empresas, porque também não fazem uma gestão pós-venda. A não ser que algo desagrade essa pessoa que dará o retorno negativo ao fabricante, ou mesmo ao lojista, por meio de reclamações. Então, o lojista pode receber a reclamação do consumidor e repassar para o fabricante, ou o consumidor pode entrar direto no site, por exemplo, da empresa, ou no 0800, e fazer a reclamação direto na indústria. O investimento no cliente deve continuar após a compra. Sem a devida atenção, a este momento, as empresas perdem muitas oportunidades de conhecer melhor suas necessidades. Seu nível de satisfação, aumentar a afinidade com a marca, e deixam principalmente de aproveitar o potencial que todas estas informações têm de gerar novas compras, segundo Silva 2015, página 110. Veja que o próprio autor aqui, ele aborda, né, falando que as empresas, elas perdem muitas oportunidades de conhecer melhor necessidades, satisfação e também um trabalho para aumentar a afinidade com a marca, tá? Deixe de aproveitar este potencial gerando todas estas informações. Ok? Vamos lá para a página laranja. O momento pós-compra. Precisamos conhecer tudo sobre a etapa pós-compra. Por exemplo, o uso errôneo de um produto pode causar danos aos consumidores. E isso com certeza resultará em insatisfação. Veja, o uso errôneo ou o uso errado de um produto. Já eu dou um exemplo legal para vocês aqui. Mesmo que todo o processo de desenvolvimento, fabricação e distribuição de um produto tenha sido devidamente cuidado, uma simples falta de informação sobre a forma correta de utilização pode causar impactos importantes na imagem da marca, da marca da empresa, pelo desempenho inferior ou incompatível com as expectativas do consumidor. Então, olha aqui. Tudo aquilo que a gente falou no slide anterior, lá que ele perde oportunidades de obter vários tipos de informações, de conseguir montar as estratégias, ele também precisa ficar atento quanto ao uso desse produto. Eu começo a perder o raciocínio porque esse cachorro maledito aqui não para de latir. E aí eu fico perdido aqui no meu raciocínio. Porque homem é um problema fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então ele me tira a tensão latindo, tá? Mas esses latidinhos deixa aí, tá? Vai fazer parte aqui, eu vou colocar como patrimônio histórico das minhas aulas. O latido da cachorrinha da vizinha. Ai, como eu tenho vontade de dar uma esfregada na cara dela. Vamos lá, né? A gente não pode maltratar os animais, né? Então a gente xinga mentalmente. Tá certo? Então o mau uso desse produto ele pode causar de fato alguns problemas inclusive acidentes. E muitas vezes as pessoas usam o produto que esse eu vejo o grande problema no exemplo desse material aqui que às vezes a pessoa compra um produto e faz um uso limitado dele não sabe tanto de ferramenta que ele tem tanto de coisa é uma coisa que eu sentar numa Ferrari eu não vou saber o que fazer. as pessoas mais idosas por exemplo que elas tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor algumas compram alguns telefones celulares assim top, né? Inclusive a minha mãe quando ela foi comprar o trocado de telefone celular ela me pediu ajuda fiz umas pesquisas na internet e ela me comprou um Moto G da última geração o celular faz tudo que vocês imaginarem vocês não tem ideia só que ela não usa nem 10% da capacidade de cabeça animal dele é como diria o velho Raul por quê? porque ela é de uma geração que não tem não lida com a tecnologia igual a gente e outra coisa tem muito aplicativo ali dentro do celular que ela não vai usar nunca também o máximo que faz é ligar trocar mensagens acessar a rede social só tirar foto filmar e o restante dos outros aplicativos que tem uma infinidade de coisas ali para fazer ela não acaba não fazendo então se a empresa descobre isso pode auxiliar a dando informações de uso de aplicativos e uma porção de outras coisas que são interessantes para o desenvolvimento pós compra seguindo lá vamos lá para essa telona verde aqui três fatores são considerados como muito importantes para os profissionais de marketing segundo Hendrix não é Hendrix não é Hendrix o Hendrix é o guitarrista 1984 apude Moen em Minor não sei se é Minor ou Minor 2003 frequência de consumo quantidade de consumo e propósito de consumo três fatores considerados muito importantes para os profissionais de marketing vamos falar de cada um deles aqui e aí eu volto explicando tá vamos lá frequência de consumo o nome eu acho que já deduz a gente já tem uma ideia aqui do que que é idealmente os consumidores devem utilizar os produtos ou serviços com a maior frequência possível para analisar este fator devemos levar em consideração o produto em si e seu contexto de uso alguns produtos são usados continuamente como refrigeradores ou bebedores tanto é que a geladeira da casa da gente não para né outros produtos são usados de maneira descontínua como no caso do seguro de carros e malas para viagens por exemplo o seguro ele ele é descontínuo no uso mas a gente paga ele anualmente então a gente tem ele durante o ano todo passando o segundo é a quantidade de consumo empresas podem desenvolver estratégias para ampliar o uso de seus produtos como por exemplo a mudança no tamanho da embalagem para que sejam consumidos como lanches rápidos como biscoitos em pacotes com 4 ou 6 unidades mais práticos para o transporte para o transporte ou ainda a escolha das prateleiras centrais das gôndolas de supermercados o que pode aumentar sua presença por estarem na altura ideal para o campo de visão das pessoas então a quantidade de consumo também ele vai influenciar por ele estar exposto de uma forma mais adequada depois o propósito de consumo este fator está muito relacionado com a ocasião do uso do produto o exemplo do champanhe está até escrito em português ali uma bebida antes apenas consumida em situações especiais e comemorações mas que com o esforço de divulgação de alguns fabricantes tornou-se mais presente no cotidiano dos consumidores ou ainda o consumo de produtos ecologicamente corretos como móveis produzidos com madeira de árvores plantadas em áreas de reflorestamento com o objetivo de proteger a natureza e promover o consumo sustentável tá então uma olhadinha aqui vou explicar cada uma das três agora até falei de alguma coisa aqui no meio e vou explicando aqui primeira frequência de consumo né então são três fatores olha aqui três fatores que são muito importantes para os profissionais de marketing o que é a frequência do consumo alguns produtos a gente usa o ano inteiro ele deu o exemplo aqui da geladeira não só geladeira televisão telefone celular então eu tenho uma frequência de uso contínuo mas eu tenho alguns produtos que eu tenho um uso descontínuo que ele deu o exemplo do seguro também que é um produto que a gente compra por um ano mas que a gente usa ele só se necessário for de preferência que não seja necessário né de preferência que assim eu não vou ter nenhum sinistro aí para para falar depois ele vem falar da quantidade de consumo quanto se usa disso aqui eu posso no exemplo dele aqui racionar alguns produtos aqueles pacotes de bolacha que vinha grande ele vai e coloca numa porção pequena para que as pessoas possam consumir durante eventos durante alguma prática ali de um lanchinho né um alimento rápido e tal então isso pode acontecer e também tem aquele zoom que pode aumentar a quantidade lá para que as pessoas possam visualizar legal um exemplo disso aí quando o supermercado faz nas zonas quentes e aí eles colocam produtos para ter um giro melhor e maior em zonas quentes a vista do consumidor em esquinas em gôndolas em local de maior acesso ou circulação de pessoas tá e depois o propósito do consumo né para que que se usa isso aí tem muita gente que gosta de comprar produtos de reflorestamento que não agride a natureza já vi isso que nós estamos vendo aí um incêndio no Brasil inteiro aí nosso país está feio cara estamos acabando com o nosso país meu Deus que vai ser de nós daqui uns anos tá certo bom aqui eu tenho na frente uma figura vou mostrar para vocês aqui do momento do pós compra e aí eu quero explicar um negócio que fica bem interessante para vocês dá uma olhadinha ali na tela olha olha esse casalzinho aqui um olhando para a cara do outro e aí eu coloquei propositalmente assim para vocês entenderem a figura momento pós compra é muito importante para a decisão da compra do consumidor vou explicar a gente poderia fazer até uma comparação aí dessa foto aí então imaginem vocês o moço fez a compra e está mostrando para ela da sua grande compra e ela está assustada dizendo pare você não fez isso você comprou isso mesmo e aí aquela boca aberta dizendo não acredito ou se você for ver o copo meio cheio eu estava vendo o copo meio vazio se você for ver o copo meio cheio ela está espantada uau é sério isso que você comprou e a carinha dele está dizendo não te falei não te avisei que o negócio era legal era bacana então a gente pode interpretar de várias formas então o cliente pode dar uma olhadinha aqui então o cliente também pode interpretar de várias formas daquilo que ele pode visualizar se ele vê uma coisa espantosa bacana é um merchandising bem feito uma propaganda bem feita ele pode ter um espanto desse ou dizer assim é pior uma expressão tipo doída aí complica a coisa tá certo vamos passar para o próximo slide aqui esse slide preto aqui que ficou bem bonito essa tela vamos lá dá uma olhadinha aqui olha agora a gente vai falar do número 2 que são os estados de espírito do consumidor não tem nada a ver com religiosidade aqui não a gente está falando de estado de espírito é como ele se comporta seus sentimentos e mais uma porção de coisas do psicográfico lá segundo Moen e Minor ou Minor 2003 estados de espírito do consumidor são estados afetivos temporários positivos ou negativos os estados de espírito são muito importantes para a determinação da experiência que os consumidores terão com o produto o que afetará a avaliação um estudo de espírito negativo anterior à compra pode ser criado por exemplo se o cliente enfrentar um grande congestionamento antes de chegar à loja que pretende ou ainda se receber um atendimento ruim por parte de algum funcionário do estabelecimento por outro lado se o estado de espírito for criado durante o processo de consumo do produto com uma boa experiência de uso e superação das expectativas de atendimento do consumidor isso afetará positivamente sua avaliação posterior então meus amigos olha aqui o estado de espírito do consumidor é muito importante uma resposta muito importante que ele pode trazer para a gente e eu digo para vocês monitorar isso é uma das coisas importantes para que você possa entender o que ocorreu e às vezes ele deixou de fazer uso desse produto por um mau atendimento às vezes por um uso inadequado do produto ou uso errado como a gente viu no slide anterior e aí ele vai ter problemas com respostas com feedback que eu posso dizer melhor para vocês às vezes o estado de espírito dele pode definir a compra algumas pequenas interrupções aqui mas é normal é que a minha esposa tem uma academia de pilates aqui na minha casa e daí o pessoal bem no horário que está saindo aqui eles passam aqui do lado do meu estúdio aqui da minha sala mas não tem problema não a gente segue aí porque isso aqui faz parte também como eu estava explicando para vocês pode haver um estado de espírito em várias situações uma delas foi um exemplo bem legal bem clássico do autor durante aquele momento que você está indo para a loja que você vai fazer só como você pega o engarrafamento você fica muito bravo fica chateado com a vontade de parar o carro descer e aí você chega na loja e é mal atendido aí potencializa tudo e vai ser um horror se a gente pensar de modo quando dá o treinamento que isso pode acontecer e preparar o vendedor para que ele possa fazer um atendimento muito bom muito bem adequado aí eu posso acertar e aí se eu acertar os resultados são formidáveis porque eu vou vender então às vezes naquele estado de espírito que o cliente chega na loja de alguma forma pra lá eu vou chateado ele pode chegar lá e se acalmar ficar super tranquilo e sair de lá poxa que terapia né eu brinco muito com a minha minha mulher brinco com meus alunos também a gente não está tendo oportunidade de ter aula presencial de se conhecer pessoalmente ainda mas até o final do curso a gente vai se encontrar e aí eu falo que eu adoro fazer mercadoterapia o que que é mercadoterapia e no mercado fazer terapia olhar arrumação merchandising layout produtos verificar novos produtos vai no mercado comprar duas coisas e fica duas horas agora não pode porque está limitado você tem que entrar rapidinho sair rapidinho tá bom tá certo vamos lá para o número 3 que é a avaliação de desempenho e satisfação dá uma olhadinha ali na tela uma pessoa escolhe determinado produto que consumirá ou uma loja na qual fará suas compras sob influência de vários fatores como já vimos em capítulos anteriores entre eles os situacionais que tem a ver com situação estado de espírito e ambiente além disso a pessoa também pode identificar algum atributo superior do produto ou alguma comodidade oferecida pelo estabelecimento como sua localização ou bom atendimento recebido anteriormente o que fará com que o consumidor espere algum determinado nível de desempenho em relação ao produto ou a loja como nos exemplos citados este nível pode variar de muito baixo a muito alto como eu falei na padronização da medida como afirma Osment e Morashi 1994 Apude Hawkins e Mollersbaum e Best 2007 nossos nomes aqui estão difíceis hoje existe uma relação entre a expectativa do consumidor e o desempenho do produto serviço loja ou marca uma pausa para o cafezinho com copinho de bar moço turbinado no café está aqui todos os dias o cheiro está maravilhoso vocês não têm nem ideia só para descontrair um pouquinho vamos ver agora essa tabela que é a tabela número 1 eu modifiquei aqui para a aula colocando a tabela número 1 lá no livro estava como outro número mas tudo bem foi uma adaptação apenas para a gente poder dar sequência dá uma olhadinha tabela 1 expectativa desempenho e satisfação adaptado de Hawkins Mother's Pog e Best 2007 esses autores indicam o desempenho percebido que o desempenho percebido pode ser notavelmente acima do nível esperado ou notavelmente abaixo do nível esperado ou no nível esperado vamos ver a tabela 1 na primeira faixa tem o nível de expectativa a segunda faixa tem o desempenho percebido em relação a expectativa o desempenho abaixo do mínimo desejado e o desempenho acima do mínimo desejado bom o que é o desempenho percebido em relação a expectativa ele pode ser melhor igual ou pior desempenho em relação a expectativa o que eu espero de um produto aí ele vem e me mostra ser um produto melhor do que eu esperava ou um produto como eu esperava ou pior um produto pior do que eu esperava agora quando a gente tem um desempenho abaixo do nível desejado aí eu vou ter uma outra interpretação então se ele é melhor satisfação se ele é igual não satisfação vai dar na mesma se ele for pior satisfação certamente e por último desempenho acima do mínimo desejado então se ele é melhor eu tenho satisfação e compromisso porque ele está acima aí eu acabo tornando uma lealdade criando uma lealdade então esse desempenho acima do mínimo desejado se ele for melhor ele vai causar além da satisfação também o compromisso se ele for igual no desempenho percebido em relação à expectativa o desempenho acima do mínimo desejado vai ser o que? satisfação veja que eu tive uma escala um aumento de degrau aqui nessa escala porque se está abaixo do nível desejado o máximo que pode chegar é a satisfação e aqui no desempenho acima do mínimo desejado eu chego a satisfação mais compromisso e se tiver igual ainda tem satisfação agora somente se for pior eu pensando no desempenho acima do mínimo desejado eu vou ter insatisfação aquele asterisco ali na na satisfação tem uma nota aqui supondo que o desempenho percebido ultrapasse o nível mínimo desejado supondo que seja melhor seguindo como já defendemos anteriormente em todas as situações é muito importante estar atento ao consumidor saber ouvi-lo mesmo quando o desempenho for muito pior do que a expectativa de desempenho mínimo o que geraria insatisfação então estar ouvidos a esse consumidor é muito importante para que possam ser feitas reformulações no serviço do seu produto a fim de que haja uma mudança de desempenho do mesmo ou em alguns casos uma alteração da estratégia de marketing que pode envolver tanto questões relativas aos seus atributos quanto a distribuição ou público silva 2015 então pessoal dá uma olhadinha aqui olha algumas situações são muito importantes você precisa estar atento ao que esse consumidor saber o que está rolando aí como feedback feedback é a resposta que nós temos de qualquer tipo de ação se foi uma venda se foi uma prática de serviços qualquer coisa assim nesse sentido e esse feedback é o que é um resultado está mostrando para nós como foi o uso positivo ou negativo nós vimos no quadro anterior que ali aparece satisfação normal ou insatisfação e aí esse quadro vem nos explicando aí também agora saber ouvir esse cliente para saber o desempenho que está tendo é que eu vejo talvez a maior dificuldade dos empresários dos donos de empresas que não tem ainda um conhecimento a respeito de CRM o CRM é o Customer Relationship Management eu ia falar Marketing é que é gestão gestão do relacionamento com o cliente então o CRM surgiu como um software bem lá atrás e esse software fazia essa gestão dos clientes ele tinha vários pontos ali em que ele podia fazer o controle de todas essas ações depois ele caiu no domínio público porque virou bombril todo mundo fala como se fosse marca e aí o CRM se tornou uma coisa de domínio público e que as pessoas entendem sim como a gestão do relacionamento com o cliente então ele deixou de ser apenas aquele software apenas que eu estou dizendo entre aspas tá gente ele é um baita do software deixou de ser apenas isso aqui para virar um modelo de gestão e aí muitas empresas tem feito tem desenvolvido sua gestão de relacionamento com o cliente porque tem ganhado muito com isso tá bom faz parte da gestão que é muito importante vamos lá para essa telinha azul bonitinha aí vou falar agora sobre a qualidade não vem de produtos das pessoas veja ainda conforme Silva 2015 eu estou usando esse autor como base porque eu peguei a obra dele e na obra dele estão destacados outros autores porque é uma obra dele e o material é fantástico e eu não deixei de usar porque grandes informações e precisas informações então ele destaca que a qualidade é um termo que pode ser definido de diversas maneiras pode ser definido como adequado para o uso ou conforme as exigências ou ainda uniforme e assim por diante não esquecendo que para se ter qualidade precisa ter um programa de qualidade na empresa chamar medir o produto de qualidade que está errado ou ele tem ou ele não tem ou ele tem ISO 9000 ou ele tem TQM ou ele tem 5S ou ele não tem depois eu explico isso para vocês então existem muitas maneiras de avaliar e acompanhar na manutenção desse padrão que é adotado como sendo a qualidade que um produto terá durante sua fabricação ele segue uma normatização para fabricar para ter um produto bom bom na verdade a mensuração é uma necessidade dos processos industriais e dos programas de melhoria da qualidade certificações internacionais como o ISO 9000 garante a uniformidade e o controle dos processos que materializam as características da qualidade mas esses atributos do seu produto não forem suficientes para atender as exigências dos seus públicos ou do seu público por melhor que seja a fabricação sua qualidade não será adequada cada público determina o que é adequado para o uso ou o que estará conforme suas exigências portanto o conceito de qualidade vem de fora para dentro do processo industrial ele vem das pessoas e das suas expectativas só a realização de profunda análise das expectativas do consumidor antes mesmo que o produto seja desenhado ou produzido é a única forma de obter a sua satisfação então tem uma nota aí embaixo aqui mostrando que esse artigo aqui sobre gestão da satisfação e da fidelidade de consumidores e os fatores relacionados no mercado de turismo tem ali um pdf você pode colar aquele link ali e baixar esse material que é uma indicação do autor silva muito bacana muito bacana mesmo tá então só explicando para vocês aqui olha aqui o uso da qualidade ele pode haver de duas formas uma forma de normatização que são os programas de qualidade ISO 9000 PQM 5S ou qualquer um outro programa de gestão da qualidade então ele vem o que ele vem colocado de fora para dentro e aí vão se desenvolver as suas normas fabricar esse produto bem normatizadinho inclusive com os atendimentos as questões da distribuição mais um outro tanto aqui que eu não vou falar agora porque não é uma aula de qualidade mas a gente pode até marcar uma aula dessa aqui para explicar para vocês a segunda forma de qualidade é o neologismo é aquilo que as pessoas entendem por qualidade o que as pessoas entendem por qualidade quando o produto é bom o produto é ruim eu cansei de ver pessoas falarem mas o produto é de alta qualidade é? como assim? tem ISO? não mas como que é alta qualidade? não, é porque é o produto bom então está errado o termo nós estudantes nós cientistas não podemos usar o termo errado de forma de neologismo tá? então quando a gente falar de de qualidade se tem um programa de qualidade ele tem qualidade se não tem programa ele não tem qualidade não quer dizer que o produto seja ruim tá? e para eu medir eu nunca vou medir eu não meço a qualidade em alta ou baixa qualidade eu meço ela em padrão padrão de 1 a 5 de A a Z de A a U seja lá qual for beleza? então seguindo ali olha a outra dissonância cognitiva Fessinger 1957 foi um psicólogo que criou o conceito de dissonância cognitiva muito importante até hoje para nossos estudos ele se refere aos processos de expectativas não confirmadas e descreve o resultado final cognitivo e emocional da verificação da diferença entre o que se foi entre o que se esperava e o que aconteceu o termo foi originalmente cunhado para um amplo espectro de situações incluindo toda e qualquer discordância entre as experiências que estão ocorrendo e os resultados esperados então esse autor o Fessinger em 1957 criou esse conceito então de dissonância cognitiva cognitiva de cognição tá gente de entendimento de compreensão de interpretação tá e aí a partir daí ele começou a desenvolver esses estudos para poder compreender de fato e a dissonância cognitiva sempre tem um diabinho e um anjinho do lado ali falando consome não consome fala mal não fala bem então sempre ocorre isso aí tá seguindo ainda com essa tela azul linda tá lidando com a dissonância cognitiva veja que agora a gente mostrou que foi criada e agora a gente vai mostrar como se lida com a ditacuja da dissonância cognitiva a teoria de dissonância cognitiva de Fessinger em 1957 se baseia na premissa de que toda pessoa tenta manter um estado de consonância ou seja de consciência cognitiva de entendimento consciente vamos interpretar muito bem aqui as palavras e seus significados uma coerência entre fazer e agir fazer e agir após uma experiência em que ocorre uma quebra entre o pensar e o agir ocorre uma dissonância após a compra de um produto segundo ainda Fessinger podemos gerar respostas emocionais e cognitivas que poderão ser percebidas em diferentes âmbitos geralmente em mais de um ou ao mesmo tempo são eles o corpo as ideias as emoções as atitudes relacionamentos então para citarmos um exemplo podemos pensar na experiência de visitar um grande parque de diversões vai para a Disney se antes da visita ouvimos falar muito bem sobre uma das atrações inevitavelmente teremos uma expectativa motivada pela influência social pelo que disseram levantou uma suspeita aqui e a gente pretende conhecer portanto estaremos altamente envolvidos nisso olha aqui veja que o autor ele nos diz que o uso ele vai fazer ter uma reação a gente tem uma reação essa reação ela pode ser emocional ou ela pode ser cognitiva já ouviu falar ah eu sou mais razão ah eu sou mais emoção já ouvimos muito isso aí claro o nosso cérebro ele tem um esfero de um lado ele é emocional do outro lado ele é racional algumas pessoas são mais emocionais outras são mais racionais então nós temos três esferas aqui dentro do nosso cérebro uma trabalha com a parte da razão a outra trabalha com a parte da emoção e a última trabalha com o reptiliano que são aquilo que a gente não tem controle são reações precisas de sobrevivência então dentro de tudo isso aí ele vai gerar também algumas cognições então ele vai gerar alguma coisa emocional ou alguma coisa muito racional se for racional você pode desenvolver estratégias corretas para atender aquela demanda se for emocional a estratégia é outra você precisa gerar emoção se você precisa chamar atenção de uma outra forma que não seja racional a estratégia vai ser outra então a partir desses estudos aí começou a se perceber a verificar tudo o uso da razão e da emoção aí dentro dessa dissonância cognitiva beleza seguindo então vamos lá para outra aqui essa amarelo bonitona Fessiguer investigava também o que as pessoas faziam para resolver sua dissonância cognitiva conforme Gílio 2005 as pesquisas no campo da psicologia social demonstraram que ao sentir uma dissonância cognitiva negativa as pessoas utilizam três soluções básicas são elas a distorção das percepções e da memória depreciar a fonte da dissonância e buscaram o apoio social vou explicar cada uma delas para que vocês possam entender bem primeiro distorção das percepções e da memória veja que eu estou falando que as pesquisas do campo da psicologia social elas demonstram que ao sentir uma dissonância cognitiva negativa as pessoas utilizam três soluções a distorção das percepções da memória a pessoa nesse estado altera sua percepção dos eventos e seleciona os registros de memória que lhe convém no sentido de só ver e lembrar o que interessa o que também pode ser chamado por alguns ramos da psicologia como uma negação então eu faço uma distorção a respeito desse sentimento aí desse entendimento aí e passo a fazer a negação muitas muitas vezes ou a maior parte das vezes lembrar só aquilo que interessa o que pode ser de fato de interesse segundo depreciar a fonte da dissonância isso a gente vê muito no pós compra quando a gente não quer falar bem de determinado produto aí ou marca então como que é o depreciar a fonte da dissonância em muitas situações os fatos são percebidos e não podem ser negados em função da sua evidência a estratégia que se refere a criar uma oposição entre o conteúdo da expectativa e o produto ou serviço consumido e o efeito esperado também além da reação das pessoas por exemplo é um mecanismo também conhecido como encontrar um culpado nisso olha uma olhadinha que ocorre muito não fui eu a culpa não é minha em alguns casos de compra também é sim ah o vendedor falou que era bom e o cara fez o maior converseiro na minha cabeça e eu acabei consumindo e só agora que eu fui ver porque a gente já estudou em uma outra etapa aí que as pessoas elas gostam de parecer inteligentes de que ela fez uma compra perfeita uma compra linda e tal isso é no caso dos estágios da compra agora pelo outro lado quando você está fazendo esses estudos aqui de Fessinger aí ele começa a colocar o dedinho no ponto correto dizendo e o qual que é e aí esse estado de negação ele ocorre muito por parte do consumidor que olha e diz assim ah mas ele foi enganado ele não quer não quer passar como orelhudo errei burro ninguém quer ser chamado assim então ele de fato ele cria essa essa fonte para depreciar né então ele fala mal de outro pô comprei um carro e o cara não enganou o cara falou o carro era bom e o carro não é aí ele costuma querer culpar alguma pessoa botar a culpa em alguém porque enquanto outro a gente tem distorções da memória aqui não aqui a gente vai arrumar um jeitinho aqui de depreciar a fonte que falaram para mim explicaram para mim que era uma coisa e agora no meu uso é outra não gostei o vendedor de carro me enganou me vendeu esse esse fiat tempo aqui não enganou não esse aqui é burro mesmo comprei uma areia fantástico uma areia cara quando lançou era depois começou a dar problema ninguém quis mais virou uma bomba uma bomba terceiro vamos lá olha o verdão ali buscar apoio social sempre pedem ajuda quando estão desesperados sempre assim que funciona nesse caso quando as duas soluções anteriores não funcionam ou não se aplicam as pessoas buscam apoio de outras que tiveram experiências semelhantes para diminuir o sofrimento com a dissonância cognitiva negativa são situações em que os estímulos são fortes demais para serem negados ou quando a pessoa não consegue reunir depreciações suficientes para aplicar seu sofrimento psicológico essa solução é uma das justificativas para a criação de grupos que sofrem de situações de exposição ou danos coletivos grupo de recuperação psicológica vai fazer tratamento tem que fazer terapia para arrumar essa ideia aí é a ideia de que não sou único e na experiência de grupo divide seus sentimentos valida seu sofrimento e encontra inclusive o seu conforto né que maravilha então deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui quando a gente fala aí de buscar apoio social eu não estou falando propriamente dito de fazer uma terapia psicológica né um psicólogo fazer terapia o que eu quero dizer para vocês aqui existem grupos na internet existem grupos em associações que as pessoas vão descarregar todos os seus sentimentos sentimentos negativos aquela dissonância cognitiva negativa que ela recebeu as suas frustrações eu posso dizer se a gente fosse interpretar do modo mais psicológico as suas frustrações e um trabalho em grupo ou vai na casa da mãe e reclama para ela ou vai na casa da irmã do seu irmão ou na casa de alguém sei lá do seu amigo para que ele possa olhar para você e entender o que ocorreu de fato porque você está triste com isso a gente faz uma piada aqui para ficar um pouco mais não ficar tão séria a coisa aqui se eu levar para o lado muito sério mesmo aí eu vou ter que pegar muito pesado mas a gente descontrai um pouco aqui tirando um sarrinho para que a gente possa entender de uma forma mais natural e mais divertida mas o negócio não é tão divertido na real não se eu estiver produzindo produtos que vão causar experiências negativas certamente eu vou ter problemas depois não vai ser uma coisa tão legal assim vou ter problemas então melhor não tá certo dá uma olhadinha aqui nessa tela que eu vou colocar para vocês que a figura 12 ele vai mostrar bem a carinha de uma pessoa com adicionância cognitiva negativa é uma possibilidade que a gente precisa evitar dá uma olhadinha olha lá olha a cara desse cidadão quando ele abriu o seu pacotinho de produto e aí mostra nessa figura a dissonância cognitiva que é uma possibilidade que devemos evitar então dá uma olhadinha aqui a carinha do moço ali é a mais engraçada que ele vai fazer eu não acredito deixa eu falar eu criei uma nova modalidade até usei o Vitor para saber quantas pessoas estão visualizando estão assistindo a nossa aula aí eu vou colocar uma palavra-chave aqui que eu quero que vocês coloquem lá na atividade depois atividade lá no fórum lá então a palavra-chave que eu vou criar hoje é controle remoto vou até anotar aqui controle remoto essa aqui vai ser a palavra-chave se você colocasse essa palavrinha lá na sua atividade depois eu vou gerar um bônus para vocês de nota certo eu preciso saber disso aqui para ver quantas pessoas estão de fato assistindo a aula vocês só estão pegando uma postilinha ali depois tá bom não contem para os colegas não conta cada um faz o seu aqui cada um responde o seu então daqui a pouquinho eu vou passar para vocês a atividade e aí dentro da atividade vocês vão colocar a palavra-chave controle remoto tá bom vamos lá para a gente encerrar então vamos ver aqui a nossa última nossa última tela esse azul lindo tá que aí depois dessa desse slide eu tenho mais um gráfico mas esse gráfico aqui ele é um pouco grande a gente não vai ter tempo explicar nesta aula e na outra aula eu concluo com ele tá dá uma olhadinha na tela olha lá 5 ações para anular ou diminuir a dissonância cognitiva negativa as experiências que geraram sentimentos negativos da dissonância impactam na imagem da marca e do produto é dever de toda empresa cuidar para que esta dissonância não ocorra devido a problemas ligados a sua estrutura organização ou produção nesse sentido quando o problema já se estabeleceu vale a máxima o cliente tem sempre razão é um ditado que não vale para tudo o cliente não tem razão de chegar lá e comprar no preço que ele quer ou quebrar alguma coisa destruir alguma coisa mas tratar alguém tá isso aqui é só uma metáfora e muitas vezes tudo o que podemos fazer é remediar a situação com desculpas formais ou troca do produto mas este lema nem sempre pode ser seguido temos que identificar quando na verdade ocorreu um erro de processamento do consumidor ou se a pessoa que realizou a compra estava com uma expectativa acima do que era ofertado o que inevitavelmente levaria qualquer consumidor a um processo de dissonância cognitiva de cognição de entendimento nesta linha de raciocínio giglio 2005 aponta que é necessário mostrar os limites aos consumidores para evitar abusos de reclamações reposições e trocas de produtos aqui tem o quadro nessa tela seguinte tem o quadro a figura número 3 apresenta os caminhos para adicionar a sua cognitiva não vou explicar ele agora que ele vai ficar para a próxima aula e nessa outra tela aqui estou mostrando para vocês rapidamente o referencial bibliográfico e na segunda aula eu mostro ele completo para vocês então meus amigos dá uma olhadinha para o tio aqui nós vamos ter atividade essa semana vou colocar para vocês a atividade lá no portal não esqueça de colocar a palavra-chave para gerar o bônus para vocês e eu saber quem de fato está assistindo todo o episódio todo o programa toda essa aula que a gente fez essa aula também dividida em duas partes se a gente estivesse em sala de aula com três horas a gente conseguiria passar todo esse material numa aula mas como nós temos uma hora aula de vídeo aqui depois dos atendimentos então eu preciso condensar e aí eu não consigo fazer eu preciso ter duas partes aqui para explicar muito bem é um material muito rico talvez eu levaria muito mais tempo em sala de aula pelas interrupções porque a gente está batendo aquele papo parar com o exemplo e tal e aqui acaba sendo um pouco mais dinâmico certo? bom vocês vão encontrar essa aula onde? no meu canal Alex Caparelli está lá se tiver algum problema se quiserem mandar uma sugestão alguma coisa meu e-mail tá? o e-mail está aí pode enviar um e-mail para mim que a gente vai atendê-los rapidamente outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês sobre o meu canal profissional que é chamado Planeta Marketing Oficial dentro desse canal eu tenho um programa de episódio chamado Aprendendo Fácil já falei isso para vocês sempre repito aqui para a gente poder estar em evidência programas rapidinhos de 5, 6 minutos só com o que é só para aprender conceitos aí bem rapidão tá certo? e também o material está divulgado lá no meu site que é o www.planetamarketing.com.br tá? então hoje nós chegamos ao final dessa aula da primeira parte da satisfação e compromisso do consumidor após a compra na próxima aula a gente encerra isso aqui e vamos elaborar a prova de vocês que já está chegando o final do semestre beleza? então um grande abraço para vocês e até a próxima semana Planeta Marketing o canal do professor Alex Caparelli Música 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 Música